Saiu o mascado. Você viu que saiu o mascado? Vamos acertar, tá? O feitiço contra o feiticeiro É aí, beleza? Dizem que o feitiço O feitiço contra o feiticeiro Fiquei sem graça ali no meio dessa confusão Fui-me embora dos KM O carro para a gozolina Gozolina? Brincadeira, você mesmo? Vou de novo, solta a gozolina aí Dizem que o feitiço O feitiço contra o feiticeiro Fiquei sem graça ali no meio dessa confusão Fui-me embora dos KM O carro para a gozolina Eita! Que isso, vixe, essas coisas não viagem, né? Fui-me embora dos KM O carro para a gozolina Só corrido até na contra, mano